Aqui é a Catarina, quem conhece a Santa Catarina aí? Ninguém conhece ainda? Conhece? Eu fiz a música sem conhecer nenhuma cidade, hein? É, eu só perguntei no mapa. Segunda o treinário da Santa Catarina. Olha, você vai começar a pressão da letra, hein? Olha, você vai começar a pressão da letra, hein? E o amor brigou comigo, sei onde foi para, comecei a sentir saudade, resolvi nem procurar. Gostei as malas no carro, pensarei em cada porta, ao chegar em jogo, diria essa chatinha em voz. Mandei a espetinha, no litoral do estado, em que está brigando, ela é uma chatinha a passar. E o tempo me faz sair, alguma coisinha a ver, fui até iluminar o parabéns, eu tô em casa. Até fiz uma promessa para encontrar essa menina, rezar a celerosia, no pedema de Paulina, na praia de Camboriú, ai meu Deus, conta de ler. Fui lá na praia, no pinho da cadeira, na floresta, Itapena e Florianó, São José e Novarão. Fui lá na igreja, na seúma, na capital do Carmão. Fui lá na fila, no meio, eu já senti o cantar, pois canção pra nada, desde a na terra do meu braço. Enquanto aqui eu parei, ali fiz hospenagem, outro dia eu saí, cortando os campos de laje. Fui lá na fila, no meio, eu saí, cortando os campos de laje. Fui até em Curitiba, não procurei mais uma vez, campos noves, não lançava, chapecó e sem xerê. Fui a salmigada, estimar a minha filha que eu foi. Fui a salmigada, estimar a minha filha, no pará, eu já estava cansado, então resolvi a voltar. Ô, mulher, difícil de achar, pôr! Fui a salmigada, estimar a minha filha, no meio, eu já estava cansado, então resolvi a minha filha. O que se espera? Meu vizinho me entregou Um beijinho dobrado Meu amor, vem me buscar Que eu estou